Olá Fabrício F, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui E hoje nesse vídeo aqui Eu vou mostrar os filhotos que eu separei Vocês vão ver que filhotão bonito Que eu acabei de separar E também eu vou estar abrindo esse pacote Que chegou para mim junto com vocês Então fica até o final do vídeo E nós vamos descobrir o que chegou aqui para mim Beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo Pessoal, hoje a gente fez o moscopio aqui 22 ovos galados Estou muito feliz E nós vamos tirar muito filhotinho até o final do ano Só a Gloster lá Porque eu fiquei um pouco triste Porque eu achei que ia estar fertilizado E aqui é o ninho dela Três ovinhos, pessoal Nem um ovinho galado Então é o único casal que não está galando Mas ainda a gente vai tentar mais uma vez Dando o Fertivite Mas olha aqui o filhotos que eu separei hoje Para vocês verem Que gracinha, olha só Olha aí pessoal Que coisa mais ali no canado branco Que é filhotinho em 30 dias Olha o tamanho que já está Esse é um canado cinza A Neves criou Mas é de outro casal Mas é filho da Neves mesmo É esse branquinho Esse outro branquinho aqui Deixa eu tocar aqui para vocês poderem ver Olha aí Pessoal, esse tem uma impulsação Bem pouquinho do amarelo Olha, é bem branquinho mesmo Olha esse aqui, que bonito Olha esse aí Eita glória Que lindo, né 30 dias filhotinho O pai e a mãe estão bem engraúdos também Que elas vão transformar ainda Então a gente separou esse filhotinho aqui E separemos esses dois aqui também Olha lá Está vendo? Esses dois estão separados Porque eles estão sendo pigmentados Tá pessoal Tá? Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês Uma coisa mais linda Ando e nós abrir a nossa caixa Olha, essa canada está indo para a oitava postura A última, Andréla, né Olha, deixa eu ir para a oitava postura Olha o seu ninho que ela está fazendo Então, coisa mais linda Claro que a gente deixou oito vezes Mas ela não chocou e nem criou filhotinho não Pessoal, só botou, tá? Beleza? Aqui a gente fez ovoscopia Aqui, ó Três ovos galados Esse casal aqui também é fantástico, viu? Essa fêmea aí Além dela ser tratadeira O macho também E ele gala todo Quatro ovos galados aqui, viu? Olha aí Que lindo, né? É maravilha, viu? E estamos aqui indo Até o final do ano Vamos tirar muitos filhotinhos, né, pessoal? Tá? Agora, olha aqui Os filhotinhos que já estão grandes, né? Ó Agora, aquele filhotinho ali, pessoal Pensa no bichinho que está glogeando Olha que lindo Olha o tamanho desses aqui Está tudo glogeando, pessoal Né? A gente Depois da muda de pena Tudo A gente vai estar individualizando eles, né? Olha que coisa linda Começou a troca de pena Hoje eu coloquei os brinquedos pra eles aí Fervidos no sal grosso, ó Pra eles brincar Né? Olha lá como é que eles brincam, ó Tá vendo? Olha lá Tá brincando, ó Tem que ter, né? Olha lá o York brincando também Eles adoram brinquedos, pessoal Eles são muito inspirativos, né? Olha aí Né? Olha que canarinho terrível pra cantar, pessoal Olha só, rapaz Que bonito Ó Isso vai dar bom de canto, hein? Olha Eita Mas vamos abrir nossa caixa Que eu tô ansioso pra caramba Vocês sabem que eu sou ansioso, né? Eu vou posicionar aqui Pra gente poder abrir, tá? Pessoal, vamos lá Pegar a tesoura aqui, ó Tá? Tá bom Que legal Olha só Olha só Tem uma louvinha que vem aqui Agora 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 Oi, já começou Eita glória Eita glória Eita glória Que maravilha Olha aqui, ó 25 graus Tá agora Olha só Ô Pedro Obrigado Deus abençoe o senhor, tá? Ó Deus dando saúde Tá? Se eu continuar Estendendo essa pessoa Maravilhosa Eu amei aqui O negócio Vou ligar aqui Aí Amei Muito obrigado Nossa Maravilha Vai me ajudar um monte Né? Que maravilha Vai ficar aqui mesmo Na mesa aqui, ó Obrigado, viu? Ó Deus abençoe o senhor, tá? Meu presente de Natal Hehehe Tamo junto Eita glória Hehehe Ó Eita glória Que maravilha Obrigado Obrigado, hein Deus abençoe, viu? Deus abençoe Deus abençoe o senhor, tá?